Uma história que começou em 1963, com décadas dedicadas ao desenvolvimento de processos, produtos e embalagens, o Instituto de Tecnologia de Alimentos não mede esforços para se manter como referência no setor alimentício, não só no Brasil, como no mundo. Por entender a importância da inovação e segurança de alimentos, bebidas e embalagens para o consumidor, o Itaú pesquisa e presta assessoria técnica, visando a eficácia e padrões mínimos de qualidade. Além de estar atento aos diferentes perfis de consumidor, o Instituto atua sempre com ética e respeito ao meio ambiente, priorizando a análise crítica para acompanhar a evolução tecnológica e de mercado. As atividades do Itaú são divididas em três grandes áreas. A tecnologia é desenvolvida e aplicada nas unidades especializadas em carnes, cereais, chocolates, balas, confeitos, produtos de panificação, laticínios, frutas, hortaliças e engenharia de processo. A ciência e a qualidade são prioridades dos laboratórios de análises químicas, físicas, sensoriais e microbiológicas. A embalagem é o foco dos setores especializados em materiais metálicos, vidros, plásticos, celulógicos e para distribuição e transporte. E o conhecimento vai além dos muros da instituição através de artigos, publicações e eventos. O Itaú valoriza as pessoas que são força de trabalho e razão de existência. Por isso, está presente em importantes programas de governo que abrangem todas as classes e diferentes gerações. São décadas de constante reinvenção, aprendendo e ensinando, décadas de reconhecimento com a bagagem do passado e a modernidade do presente. Com funcionários qualificados, clientes, parceiros e fundações de apoio, o Itaú tornou-se fundamental no setor de alimentos, bebidas e embalagens. Com funcionários qualificados, bebidas e embalagens. Com funcionários qualificados, bebidas e embalagens.